Eduardo, representante da Percal, José, o senhor já veio aqui outras vezes na Crican, né? O que o senhor está achando dessa mudança de estrutura, esse layout novo aqui para o parque, né? O que o senhor está achando tudo de cara nova? Uma boa noite a todos. Realmente, é o terceiro ano que a gente vem. Estamos muito contentes com essa festa. São Paulinho está de parabéns com toda essa infraestrutura que ele montou aqui. Olha, a Percal está contente de estar aqui e já surpreendeu a gente pela festa, pela movimentação. Está surpreendendo a gente, sim, com certeza. Senhor José, e o que a Percal... Fala um pouquinho da Percal e o que ela trouxe de novidade para nós aqui em Camapuã? A Percal está há 46 anos já no estado, né? Cria aqui no estado, né? Então, a Percal não poderia jamais deixar de participar aqui com o pessoal de Camapuã, porque temos vários clientes aqui. É uma região que a gente gosta demais e a gente está aqui sempre. A Percal trouxe aqui para a gente, trouxemos aqui uma LTZ, trouxemos uma Tracker, um Cruze, tá? Então, nós estamos aqui à disposição, estamos aqui para receber os amigos aqui de Camapuã. O que precisar estamos aqui, tá? A Percal jamais poderia participar dessa festa, que é uma festa muito grandiosa. E, como eu disse isso aqui há pouco, parabéns, Paulinho. Muito boa festa. Obrigado, senhor José. Faça bons negócios. Tenha uma boa festa. Voltamos com você, Lunderson. Tchau, tchau.